E ae, fuck do momento, Kelly Pink, aquelas coisas, mena If I stay with you, if I'm choosing wrong, I don't care at all If I'm losing now, but I'm waiting late, that's gonna go Desce, 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 desce a bunda, sobe a bunda com o GW vai lançar Desce a bunda, sobe a bunda com o GW vai lançar Desce a bunda, sobe a bunda com o GW vai lançar Vai descer, vai descer Desce, 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 vai descer Eu vou descer, vou descer, vou descer Vai descer, vai descer, vai descer Pro Natan eu vou descer Desce no macetinho 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 Desce a bunda, sobe a bunda Que o GW vai lançar Desce a bunda, sobe a bunda Que o GW vai lançar Qual foi o DJ Natan? Lança suas pedradas Não tem essa de mancada não DJ Natan Faixa preta da putaria É o zero de PH Não tem jeito, não tem caô Só tentar, se tentar vai ficar Futidão I don't care